Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Começou, galera! Tamo aí pra mais um reate E hoje o Flamengo em Inter O Fluminense já escorregou agora de pouco Contra a Atlético Goianiense Tomou uma virada de 3x2 Maravilha pra nós O bom aí é o Flamengo ganhar pra nós, né? Porque daí o Inter que tava mais perto ali Também continua longe Mas o empate também não ia ser ruim Pra ele jogar real, pra vocês vão torcer pro Flamengo É, pra vocês vão ver Era um jogo bonito Mas tomara que o Inter não ganhe Tomara que o Inter não ganhe O empate ou o vitório do Flamengo É isso aí, o restring do Pedro hoje Vai pra seleção só mesmo O João não pode estar gravando com a gente hoje Tá resolvendo as tretas dele aí Tá devendo pra máfia italiana Tá coragindo, tá feio e vagar Na situação, gente Tá bom? Então daqui a pouco volta aí Um beijo Bora, 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 bora Vai, 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 vai Ah, vai ficar atenta Ajuda Meu Deus do céu Que pute, bate, pute Uh Ah, goleirão Que bola do Arrascaeta, hein, mano Caralho, achei que não ia chegar essa bola aí Ô, tem uma energetiquinha aí, gente Pra gente ficar aceleradão Sozinho Puta que pariu, velho Nossa, passou Caralho, o goleiro rezou aí Nossa senhora, velho Sai, sai, sai Olha Aí Deixa o homem livre Arrasca, pega, porra Acabou, galera De primeiro tempo Galera, o Inter dominou o jogo no primeiro tempo Nem vi Flamengo jogar Infelizmente o Flamengo Tá jogando Esse futebol aí que a gente tá vendo É muito abaixo Você vê que o Inter Por ser vice-líduo do campeonato Tá muito superior no jogo Teve chances claras de gol Não finalizou porque Infelizmente o Santos ali É o único que pressa No Flamengo Que tá jogando bem, né? Defendeu ali pra caramba Teve umas bolas Você viu aquele cabeceio do alemão ali Naqueles cabelinhos Então é isso Vamos ver agora O que vai ser a postura do Flamengo Tem que voltar diferente Porque Se continuar assim Vai tomar gol Né? Quem não faz Leva Já dizia o meu amigo Pessoal Não, não A versão dele tá Do casa grande aqui O Flamengo Ele teve muito mais chance De gol na realidade Só que assim Não, quase nada O Flamengo Ele tá enfeitando demais Pra finalizar É muito toquinho Curto dentro da grande área E vai fazer com que Perca grandes oportunidades de gol E o Inter É aquele time mais pragmático Roubou a bola Já faz contra-ataque E vai direto pro gol Então assim O Flamengo domina o jogo Só que os lances de mais perigo Foram do Inter no primeiro tempo E isso tem que ter que tomar Tem que tomar cuidado Tem os lances ali com o Fedra Agora ali O chute do Arrasca Pra Flamengo tem que tomar cuidado nisso Tá jogando mais É superior Não tem o domínio grande No meio de campo Arma bem as jogadas Só que na hora de finalizar Em vez de finalizar Dá mais um toquezinho ainda Então tem que chutar pro gol Mas é isso aí Segundo tempo 0x0 Mordo Periqueteio Estarei Belém Daqui a pouco a gente volta Tchau Acesseu o refil Começou Segundo tempo Como a gente sempre tá com a notícia na ponta da língua Não sabemos quem saiu e quem entrou O que importa é que nós trouxemos novas latas Ihi-hi-hi Ia Aaaaaa 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 A partida cruzada Eu não quero que o Inter ganha Mas o Flamengo tem o Flamengo Mas o Flamengo tem que ser mais assertivo Olha Não saiu uma puerra de um gol Um golito Porra Pra nós tá bom Não O Palmeiras O Palmeiras tá bom O Palmeiras tá bom O Palmeiras tá bom Ainda gosta de ver futebol bonito Né velho É O negócio tem muito gol Eu queria um empate Mas um empate com gols É Tipo 2x2 É Um jogo bom A gente poder reagir legal Olha O Gabigol ainda tomou o gol Tomou o cartão por reclamação Que Pô Isso aí ele tem que melhorar pra caralho Toda vez toma o cartão por reclamação É Chora pra caralho A reclamar o que? Mas é isso aí galera Acabou o jogo O segundo tempo foi um pouquinho mais parado Parado assim De chances claras de gol Foi Foi menos chance Foi a goleira Foi a goleira De lá pra cá De lá pra cá O Flamengo ainda tinha mais posse de bola Teve mais oportunidades Mas nenhuma assim Teve uma bola na trave Clara, clara De quem? De uma bola na trave Do Flamengo É Isso Não lembro Bola na trave do Flamengo Assim ó Teve um lance duvidoso No segundo tempo de pênalti Eu não achei E teve um lance duvidoso No primeiro tempo de pênalti No Pedro Uma puxada no ombro dele E esse lance Eu achei que era Passível Ah tá O lance do Acho que o lance da trave Foi a mão do Pedro Então esquece Ah tá Se eu não fosse bom Não ia valer É verdade Então não retiro com isso Não teve nada Ele é idiota Desculpa Desculpa Aqui ó Então é isso aí galera Mais um dia concluído Um beijo pra todos vocês Amanhã estaremos aí No jogo do Verdão Às sete horas da noite E se a gente ganhar Amanhã Mais uma rodadinha Na frente Mas não tem Nada ganho Vamos lá Um abraço meus amigos Um beijo E nós amamos vocês Tchau 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 Tchau